o salve rapaziada aqui na voz rapaziada no vídeo estou trazendo um tutorial de como abaixar e usar script executor a pedido de muita gente que tava na live muita gente me tá pedindo quem como é que abaixa quem como é que usa script como é que abaixa executor então hoje estou fazendo esse vídeo preste bastante atenção que não é difícil é muito fácil o me close to like it up time is barely on our side i don't want to waste what's last the stores which is the lead in us love is all we'll ever trust yeah no i don't want to waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns the sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.